Música Música Eu levo pro povo algo que me falta chamado alegria De pago em pago eu levo pro povo algo que me falta chamado alegria Tenho saúde e uns troco guardado Sou mal domado mas trabalhador Vivo feliz mas falta ao meu lado Uma morena pra me dar amor Tempo e destino cruzaram de largo E se esqueceram do meu coração Voltei pro rancho sem o que esperava E fiquei de freio e pelego na mão Voltei pro rancho sem o que esperava E fiquei de freio e pelego na mão Música E quando chove eu lido com corda Já arrematei até um preparo novo Trança de doze todo completo Pra quando eu posso ir passear no povo E essa vida que pra tanta gente É só um sonho pra mim é verdade Ninguém me manda eu faço o que eu quero Pois sou casado com a liberdade Ninguém me manda eu faço o que eu quero Pois sou casado com a liberdade Porém amigo por mais que eu goste E que essa vida ainda me faça bem Eu lhes confesso que junto aos pelegos Eu lhes confesso que eu quero